O Instituto Liberta está hoje aqui em Paraisópolis para conversar sobre violência sexual de crianças e adolescentes. A gente recebe com muito prazer a Luciana Temer, que é nossa amiga de muitos anos. A gente assistiu o documentário Um Crime Entre Nós, a gente debateu o documentário, foi uma vivência muito, muito legal, com testemunhos e opiniões das pessoas, relevantíssimas para a causa. E a gente veio trazer duas mil máscaras, hashtag não se cale. A gente traz aqui duas mensagens muito importantes por trás desse hashtag não se cale. A primeira é sobre a importância da gente treinar os nossos olhos para sempre denunciar e não silenciar esse tipo de crime que tem tomado proporções muito grandes. E a segunda é para a gente cada vez mais trazer esse assunto para a mesa, vamos falar sobre esse assunto, vamos trazer esse assunto para os nossos amigos, para as nossas rodas de conversa. Quanto mais a gente falar e falar sobre esse assunto, maiores são as chances de a gente conseguir combater ele com informação, com respeito e com cuidado. Então está na hora de falar sobre exploração sexual infantil e não se cale. O documentário aborda a questão da violência sexual, principalmente contra as crianças, e visa neste momento conscientizar a população para não ficar calada, para que ela não se cale. Muitas crianças hoje estão sofrendo por conta que não conseguem chegar até os seus pais ou os pais não conversam com seus filhos. Então o importante disso é abrir, ter esse laço maior, ter essa conversa maior com os familiares, com os parentes, e mostrar para a criança que ela não deve se calar. Eu acho que assistir esse documentário hoje com toda a nossa equipe, com todos os moradores aqui da comunidade, foi muito importante, porque traz a discussão da importância da gente quebrar esse silêncio. Eu fui vítima de violência, então eu sei quanto que é importante a gente falar dessas temáticas. O silêncio ainda é nosso principal inimigo, e eu acho que toda essa união, toda essa conexão é o que vai fazer com que a gente possa avançar e vencer esses problemas que hoje fazem com que o Brasil ocupe os piores ranks no mundo. Mesmo de máscara, nossa voz pode ser ouvida. Mesmo de máscara, nossa voz pode ser ouvida. Não se cale! Até a próxima!